Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Na, então bem d 나. denuncia agora?! Denuncia agora elevação serão calam? Daí a ver those decks vão piano eles não, mais unplamei? cateringi. Então não posso? Então está interesse? Para o seu tempo iria dina mais. Sóia de mais下去. Morave assentar, mas nós pontos de particular azul. Então estamos tratando daima e manutenção da banana, Então, você pode continuar usando a coragem de fazer essa coragem de homens. Então, você pode usar uma coragem de homens que você pode fazer isso. Falar a coragem de homens. Mas a coragem de homens é só para que somos homens. Então, antes de ver, por que a gente vai usar o hidrofísico? Primeiro, porque a gente tem uma organização de comunidades. Então, a gente vai usar o hidrofísico. Depois de ver o hidrofísico, a gente vai usar o hidrofísico. A gente vai usar o hidrofísico. Aqui, soum know, já estará ocupado. Portanto, na loja, já não фильтра. Também sabe站 uma olfísica, só que juniors, mas só. Então, as uma olhada, temam Apenas assim como esteja Muito bem, só Tem um filtro e excel Tem um filtro de imagens Então, você precisa de um filtro Para que você tenha visto Antes de visualizar Vamos ver o que você está fazendo 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 Vamos ver Seja aí, seja aí, seja aí. ... Essa é a pergunta, não é? Não é? Não é? Não é? Nós vamos lá... Não é? Nós vamos lá nos livros, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Então, isso é o que eu estou falando. Está a dizer? Está a dizer que o livro já está em mim. Está a dizer que está a dizer que está a dizer de mim. E eu estou visualizar o livro. Por isso, a sua base é o que a gente vai explorando o mesmo tempo e da sua base. E a baseada. E a baseada, a baseada, o que é a baseada. Então, vamos usar essa base pra você. A baseada no nosso site, é o cenário. Tchau, tchau. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora, o Andalucía, o Andalucía, o cloreamento da Astrontologia. Agora, o andalucía, o Andalucía é a primeira vez que a gente usa, E aí, o Andalucía é. E aí, o Andalucía, o Andalucía, o Andalucía, o Andalucía, o Andalucía é a primeira vez que a gente se passe, o que é necessário é a maneira de ver o que é necessário o que é necessário para a pessoa que não seja sejam em uma situação ou não, é um problema que não seja o que é necessário é que a pessoa que não seja que não seja que não seja Mas o plano de forma é preciso para não se guardar, sem isso, se não conseguirmos. O plano de forma de forma mais rápida, o plano de forma mais rápida para gerar o modelo. Mas e um plano de gerar, que o plano de gerar o modelo, mais mais rápida. Para gerar o plano de gerar o plano de gerar em volta de setembro. E também há algumas que nós nos damos, com o vídeo, com a gente já viu, então agora nós nos damos, vamos lá, a gente já viu, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, 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 vamos lá. pelo clube D'ámenha, o nome dele é a a o 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 se tornou pronto o palichar o palichar é usado para deadlíta de 10 milímetros se o apresenta a parte de 0 deOne Então eu vou dar um escudo para a minha vida Porque eu vou dar um escudo para a sua casa Para a sua casa, você pode dar um escudo para a sua casa A minha vida é um escudo para a minha vida Uma das escudo para a sua vida A gente vai na área de arrasão, mas também o que você vai na área de arrasão, a gente vai para o arrasão, a área de arrasão não é bom, mas o arrasão não é bom, mas o arrasão não é bom, mas o arrasão não é bom, E quando a gente tem que ver a trend de um tempo, de 2015 até 2015, depois de R$ 10,000,000. E quando a gente tem que ver, quando a gente tem que ver, Rem Pitt known as um projeto de escalação de escola, para quebra-cala de escola, para quebra-cala de escola. Redação de escola de escola, em escola de escola de escola, onde se transforma em escola da escola. Descante o projeto de escola, para quebra-cala de escola e escola de escola. Mais, mais 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 mais... Se você virar cortar parte do esqueleto, você pode virar o grande. Como se eu olhar com os esqueletos da dorada, você pode ser sim�amente. Mas, como se eu olhar, isso com as esqueletos. As o esqueleto da dorada. O que é isso? É isso? Com a roupa. Mas tolindo o alimento. Agora, quando a roupa... Quando você quer usar roupa, Então, se você pode usar roupa, você pode usar roupa, nisso que não tem roupa. Se você quer usar roupa, você pode usar roupa ou a roupa. Ou a roupa ou pode usar roupa. Quando a gente vai fazer operações, ou seja, 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 eu sei, ou seja, Mas a situação da UMA mini da UMA mini 25% por 100% Mas a gente ainda pode ver se empurran e a ver se empurran, então a gente tem muita equipe de trofeira Porque se empurran não existe em que se empurran já não existe em que. A CIDA também pode ser mais seguro que se empurran e a ver com frequência de Mas a gente tem muito a ver de trofeira com a ninguém. Então, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Portaibola podemos ser um tipo de visualização. Então, vamos fazer o que? Elas meselas, o que é o que é? O que é? O que é? E aí, depois que você se olha, nós ficamos com o livro. Você se muda. O que é? 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 Então, nós podemos fazer o que é que nós estamos mostrando. Então, nós podemos colocar aqui. Nós podemos colocar aqui. Mas nós queremos colocar aqui. Então, nós podemos colocar aqui. Então, nós podemos colocar aqui. Então, com a visualização, você pode fazer com a visualização ou com a visualização ou com a visualização então, a gente tem que ter menos, então, a gente consegue ter menos, então a gente tem que ter menos. Então, aqui, a gente tem que ter menos visualizado dentro da área. Então, quando a gente tem que ter menos visualizado, dentro da área, não é que apenas que o ano passado, não é que o ano passado, É a posição que invita, e que tudo seria, e que essa coisa não é tudo bem. É a soma que precisamos, o que deveria ir atrás, eu não vou levar nossos passotros, né, o que deveria nem falar... Ele não pode ter dinheiro, mas não vai ficar assim. Então eu vou fazer semestre, que seja um ano ou ano, isso também podemos fazer alguma coisa. Obrigado. 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 O trick-nya adalah kita O trick-nya adalah kita fill 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 Obrigado. 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 A gente não tem nada, mas. Isso quando eu não tenho certeza, eu acho que é e isso é mais difícil. Como assim, quando eu tenho certeza que eu tenho certeza que esse aqui, mas você não tem nada. A gente tem nada, né? Não, tá ligado! Vamos lá, vamos lá. Mas, se como, se a gente, usamos um para o caso de um caso, pode ser um caso de um caso, para que seja melhor que um caso de um caso, como o caso de um caso de um caso de um caso de um caso. Então, a partir do que eu acolheço, a partir do que eu lhe contarei, depois da linha de linha. Então, se você quiser usar a linha, não adianta usar de linha 5, então, o qual é o seguinte? A linha de linha, então, peleão de linha de linha. A linha de linha de linha, a linha de linha de linha. Então, o que eu adianta? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.